Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Eu sou o Júnior Lopes e hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui um tapete bem colorido, um tapete muito bonito e fácil de fazer. Espero que vocês gostem do resultado. Quem gostar e quem não gostar também, já se inscreva aí no canal, deixe o vosso like e ative os sininhos, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário para fazer esse tapete, então. Esse tapete nós vamos precisar desse material que está aqui em cima da mesa. Nós vamos precisar de 24 quadrados preto. Ele está medindo 8 por 8 e vamos precisar de 4 cores, 24 unidades de cada. E ele está medindo 13 por 6. 4 cores, 24 unidades, ok? Nós vamos fazer 12 blocos num formato e 12 no outro, da seguinte forma. Então, nós vamos fazer assim, pessoal. Nós vamos pegar um quadrado preto, vamos pôr aqui o verde, posicioná-lo assim. O cinza aqui. O amarelo. E o rosa. A gente vai uni-los da seguinte forma. Vamos pegar aqui, vamos começar com o verde. A gente vai costurar até a metade dele aqui, assim. Começa aqui no meio, ó. Desse jeito aqui. Agora, a gente vem com o cinza e coloca ele todo aqui. Ó, gritinho. O amarelo. E agora, o rosa. A gente volta aqui, ó. Ó. E agora, a gente termina de fazer essa parte aqui, que está solta. Volta ele para trás, assim. E começa daqui onde a gente parou. Já vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós temos que fazer doze nesse mesmo sentido. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Aí, temos que fazer em todos exatamente igual. Essa parte aqui não joga fora, pessoal, que a gente pode juntá-las assim, ó, e fazer um outro trabalho, que eu vou fazer também, ó. Dá pra aproveitar, por isso, não joga fora. Do outro lado, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente fez no lado, a gente vai fazer, daqueles 12 lá, a gente vai fazer nesse aqui também. Marco aqui o meio centímetro. Olha, eu posso cortar. Olha, eu posso cortar. Olha, eu posso cortar. Olha, eu posso cortar. Pronto, já tá tudo cortado, né? Aqui as pontinhas, tudo quadradinho direitinho. Agora, vamos começar a montagem. Nós vamos fazer as montagens de... Com quatro quadradinhos desse, por seis. Quatro por seis. Vai ser da seguinte forma. Olha, vamos começar com esse aqui. Nós vamos colocar ele aqui assim. Um desse, aí pegamos o outro desse, fazemos assim um retângulo. Pegamos um desse, fazemos aqui outro retângulo do verde. Aí, outro desse daqui. E fazemos assim. Agora, é só juntar os quatro. E aí, outro desse, fazemos um retângulo do verde. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Agora, fazemos a outra. Montamos as duas primeiras fileiras, né? Olha, pra se orientar mais fácil, pessoal. Olha, tem aqui dois amarelos. Três amarelos na segunda fileira. A terceira fileira tem que ter dois amarelos, igual essa aqui. Ó. Agora, três amarelos. Tchau. 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 Tau. Tchau, tchau. Tchau. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos passar ferro e vamos colocar ele na base. Pessoal, a minha base é o jeans. Ela tá medindo 50 por 80. Já vamos colocar, centralizar ele aqui. Vamos precisar colocar aqui uma bordinha também. Só desse lado e desse aqui. Nas laterais não vai ser preciso. Música Música Nós vamos usar aqui pra moldura essa faixa. Ela tá medindo 6 cm de largura. Porque como termina nessa cor, aí eu vou colocar essa mesma cor. E vamos precisar de faixas pretas pro acabamento. Ela tá medindo 6 cm de largura também. Música 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 Pessoal, terminamos aqui. Música 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 pra vocês e até o próximo vídeo